Hello again and welcome! Let's review! Vamos agora revisar algumas estruturas que nós vimos na Unit 1. Então, são duas estruturinhas rápidas que a gente viu em aula, a gente já conversou, já praticou, já interagiu, já fizemos os exercícios, mas a gente vai rever só para garantir que não tem nenhuma dúvida. What's that? What's that? That é uma palavra que eu mostro alguma coisa, eu indico alguma coisa que está longe de mim, uma coisa, one thing, e eu pergunto sobre ela. What's that? That's a duck. What's that? That's a picture. What's that? That's a computer. Então, são coisas que estão longe, que eu não consigo alcançar, one thing, singular, então eu vou usar a pergunta, What's that? Aqui nós temos, What's that? That's a flower. That is a flower. Para perguntar de mais de uma coisa, eu vou usar, What are those? What are those? Lembrem do TH bem feito no meio dos dentes. What are those? Those are ducks. Those are butterflies. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para coisas que estão longe de mim, mas no plural. What are those? Those are markers. Outra estrutura que nós aprendemos, muito simples também, foi Can I borrow your camera? Can I borrow your camera? Borrow é o verbo pegar emprestado. Can I borrow your camera? Poderia ser qualquer outra coisa. Can I borrow your computer? Can I borrow your eraser? Can I borrow your marker? Can I borrow your book? Para responder, sempre tem duas opções, affirmative and negative. Yes, you can. É quando eu vou realmente emprestar. Yes, you can. No, I'm sorry. You can't. No, I'm sorry. You can't. Nós usamos o I'm sorry para determinar que a gente se sente triste, né? A gente não está feliz de dizer que não, mas é uma maneira educada de dizer não. Yes, you can. No, I'm sorry. You can't. Volta esse vídeo, treina bastante, repete as frases, coloca no seu caderno. Faz uma cópia aqui dessa lousa, pausa o seu vídeo para você conseguir copiar, usando sempre duas cores ou lápis e caneta para você lembrar de estruturar a pergunta e a resposta ou duas cores de lápis de cor, se vocês preferirem, para vocês estudarem. Os exercícios sobre isso vão ser enviados junto com esse vídeo, então vocês podem fazer impresso ou copiar no caderno e tudo vai ser recolhido quando as aulas voltarem. Não esqueçam de conferir também os exercícios online caso eles sejam mandados. Thank you. Bye, bye.